Vida Pública Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TVcom, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o prefeito de Votorantim, pelo PSDB, o professor Erinaldo Alves da Silva. Erinaldo tem 67 anos e é casado com Helena Amália da Silva, com quem tem dois filhos, Fabiola e Erinaldo. Tem também um neto, Daniel. Natural de Cedro de São João, em Sergipe, Erinaldo veio para Votorantim aos 5 anos, pois o pai era funcionário da fábrica de cimento Votorã. É graduado em Geografia e Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, em 1973, quando já era prefeito pela primeira vez. Antes de se eleger prefeito, em 1968, foi eleito vice-prefeito na chapa do segundo prefeito da cidade de Votorantim, Luiz do Patrocínio Fernandes. Então, em 1972, foi eleito prefeito pelo partido MDB, ficando à frente do Paço Municipal até 31 de janeiro de 1977. Depois, em 1982, elegeu-se pela segunda vez prefeito de Votorantim, para um mandato de 6 anos. Também pelo MDB. Terminou o mandato em 31 de dezembro de 1988, ano em que o Brasil ganhou sua nova Constituição. No início da década de 1990, Erinaldo filiou-se ao PSDB, sendo o primeiro presidente do Diretório Municipal de Votorantim. O terceiro mandato de prefeito chegou em 1992, ficando por 4 anos, até 31 de dezembro de 1996. Foi secretário da Educação em 1997, afastando-se do cargo em 1998, quando concorreu às eleições para deputado estadual. Voltou à prefeitura de Votorantim em 2012, quando obteve quase 24 mil votos, sendo empossado o prefeito em 1 de janeiro de 2013. Prefeito Erinaldo, muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Eu é que agradeço, Fernando. É uma satisfação estar aqui com vocês, com o pessoal da Fundação Baldino Amarelo, e aproveitando essa oportunidade para transmitir aos telespectadores alguma coisa que a gente viveu. Prefeito, antes de entrarmos na história de vida do senhor, claro, e também para falarmos das ações na cidade, nesses 11 meses em que o senhor está à frente da prefeitura de Votorantim, um assunto muito interessante, curioso, e até foi orgulho para o senhor. O senhor foi empossado pela sua filha, a Fabíola, que foi a vereadora mais bem eleita, mais bem votada em 2012, portanto, ela que dá a posse, né? Como foi para o senhor receber da sua filha o condão da prefeitura de Votorantim? Quando você leu o meu currículo, você falou que eu tenho dois filhos. O meu filho mais velho é o Erinaldo Filho. Sempre me apoiou, trabalhou comigo, mas os bastidores, particularmente na parte de som. E a Fabíola, ela é um pouco mais extrovertida, mas ela recebeu da minha parte a orientação para que não participasse da vida pública. Os filhos não obedecem muito aos pais. E ela acabou disputando uma primeira eleição muito ligada à condição de ser minha filha. Ganhou a primeira eleição e, neste mandato, ela acabou defendendo e sobressaindo com uma oposição ao governo anterior. E defendeu, defendeu muito bem. Aqueles que achavam que a Fabíola ia ser apenas a filha do Erinaldo, se surpreenderam com uma menina dinâmica, esperta, inteligente, que procurou sempre encarar de frente as situações e bater mesmo de frente, porque ela tem essa característica. Em consequência desse trabalho, claro, junto com os demais vereadores do PSDB, ela acaba sendo a vereadora mais votada das últimas eleições. E, de acordo com o que preceitou a lei, o vereador mais votado da posse ao prefeito acabei com quase 40 anos de vida pública, sendo empossado pela minha filha com 5 anos de vida pública. Mas acho que foi um fato muito importante, emocionante, e para mim uma grata surpresa, porque seria frustrante se ela fosse uma vereadora inexpressiva. E, ao contrário, nós temos nela hoje uma liderança nova que acende dentro do cenário político de Votorantim. Quando começou o mandato agora em 2012, o senhor não tinha a maioria na Câmara, mas a filha do senhor estava lá também defendendo os interesses da Prefeitura, é claro, do partido do PSDB. Hoje, inverteu-se a situação. Como será administrar Votorantim? Vai ser diferente desses 11 meses daqui para frente, prefeito? Olha, eu posso, por uma questão até de justiça, este ano de 2013 foi um ano que eu considero atípico, totalmente diferente da situação que eu já enfrentei no passado, porque foi um ano bem problemático mesmo. Mas eu não encontrei, por parte do Poder Legislativo, uma postura extremamente radical que trouxesse como consequência prejuízos para os interesses do município. Eu acho isso por uma questão de justiça que eu defenda que se exponha a essa situação. Claro, eu estou mandando projetos importantes para a cidade que devem definir um novo comportamento, um novo planejamento, uma nova dinâmica de ação da administração pública para o município, reforma administrativa, um novo quadro de pessoal, quadro de salário, pessoal e salário. Já mandamos a lei de direitos orçamentárias, uma peça orçamentária, o plano plurianual de investimento. Estamos encaminhando algumas alterações no Código Tributário. Enfim, leis importantes que até o presente momento eu não tenho o que reclamar. Sei que tem as divergências, a necessidade de ocupar espaço, principalmente por parte da oposição, mas eu acho que por uma questão de justiça eu devo trazer de público exatamente isso. Eu tenho procurado com toda dificuldade, sim, dificuldades múltiplas que eu tenho encontrado, mas no que diz respeito à Câmara Municipal, nos projetos mais importantes, eu tenho recebido o apoio por parte deles. Prefeito, o terceiro mandato do senhor terminou em 1996. Voltantim era uma cidade diferente da que é hoje. Surgiram desafios novos para se administrar no município? Surgiram, surgiram muitos desafios. Voltantim, eu digo que ela foi uma cidade que teve a felicidade de ter um prefeito de visão, como seu primeiro administrador, que elabora e aprova um plano diretor ao município. Acho que são poucos os municípios, principalmente há 50 anos atrás, que teria um prefeito com essa visão de já adotar o município de um plano diretor, que são as linhas mestras que vão definir as ações dos administradores no futuro. Então, o Votantim já caminhou em cima disso. O plano nosso sofreram algumas alterações, algumas adequações, em consequência natural do crescimento. Mas hoje, nós estamos sentindo a necessidade de um replanejamento agora mais forte, mais decisivo, porque o crescimento que nós estamos conhecendo, em decorrência de todo um processo regional, da transferência do eixo comercial de Sorocaba em direção a Raposo Tavares, de uma conurbação que intensifica-se a cada dia que passa, de um processo dinâmico onde exige a adequação de um novo sistema aviário, a necessidade de definição de uma legislação clara no que diz respeito à ocupação dos imóveis, ou ocupação do solo. Então, tudo isso está fazendo com que esses últimos meses têm ocupado bastante as nossas atenções no sentido de preparar esse plano diretor com essa capacidade de visualizar o futuro e tentar fazer com que essas ações dê segurança para que esse futuro aconteça com todo um planejamento e que garanta o crescimento da cidade sem nenhum atropelo, sem nenhuma situação que acabe comprometendo esse desenvolvimento. Na ocupação do solo em Votorantim, prefeito, para onde o senhor prevê o crescimento da cidade? Para onde está indo? E mais uma coisa, já estão definidos também as zonas industriais, zona urbana? Não, no plano diretor não. Existe um esboço do que isso aconteceria. Mas o que nós temos bem claro, nós temos uma zona norte hoje, que seria a zona sul de Sorocaba, que é a zona de conurbação. Quais são os bairros da zona norte? Ela começa praticamente desde toda aquela região nossa, o Parque Bela Vista, já chega naquela região do próprio Tatiana, que já é uma divisa, passa aqui pela região do Parada do Alto, vai para o Rio Acima, para a região de Vila Garcia e atinge até uma parte do bairro dos Morros. Então, essa região é uma região que tende a sofrer uma transformação grande. Tanto é que nós estamos trabalhando em cima do plano diretor de Votorantim e nós tivemos um contato com o Panunzio e conseguimos dele uma parte do plano diretor de Sorocaba na região sul de Sorocaba, que seria a região norte nossa, para que o planejamento se faça de uma forma conjunta, onde não haja nenhuma interrupção de uma artéria importante que possa facilitar a circulação da população entre os dois municípios. O zoneamento se faça como se fosse continuidade um do outro para que não haja nenhum trauma na implantação desse zoneamento. Então, nós temos hoje na zona norte, a suposta zona noroeste nossa e leste e oeste nossa, uma região muito ocupada, loteamentos de alto padrão, investimentos novos surgindo a cada dia que passa, uma região cara, uma região que está se tornando sufocada a cada dia que passa. Então, a nossa preocupação, primeira, é ordenar o que está acontecendo na região central da cidade e onde os problemas já estão acontecendo. E planejar para uma outra região, que no nosso caso seria a zona leste nossa, que hoje está uma boa parte vazia, possível de você implantar e planejar e desenvolver ações que venham esparramar um pouco mais, dividir um pouco mais esse crescimento e reduzir o sufoco que está começando a aparecer agora. Então, a nossa grande proposta, não tem segredo, é a criação de um anel viário que interligaria Salto de Pirapora, Piedade, passando por Votorantim e chegando até a região de Brigadeiro Tubias. Já existe um esboço, já existe um levantamento nisso, é uma extensão mais ou menos de 17 e 18 quilômetros e nós tiraríamos todo o trânsito que vem de Salto de Pirapora, Pilar do Sul, Tapiraí, Ibiúna, Piedade, região sul. Ou esse pessoal que fosse para São Paulo sairia por esse anel viário nosso e já desembocaria na Raposo Tavares ou para Castelo Branco. Desafogando a Avenida Tertão de Mato. Desafogando e até mesmo toda aquela região da Raposo Tavares, aonde vai sair agora 264. Finalmente. Certo. Que parte daqueles usuários daquela região poderão também, através de um ramal que está sendo projetado nesse nosso trabalho, é desviar, fugindo de tudo, tirando da minha 31 de março, que também está hoje com problema sério e a cada dia que passa agrava esse problema. Então eu acho que hoje o replanejamento da nossa cidade dentro de uma realidade que está aí e que é inevitável, vai acontecer. Se nós ordenarmos, vai ter um planejamento, um crescimento ordenado. Se nós descuidarmos, nós com toda certeza teremos problemas mais para frente. Então esse planejamento é hoje uma peça fundamental para a Votorentim e até mesmo para as cidades da região. Então hoje o que tem mais ocupado, o que tem chamado mais a nossa atenção é exatamente isso. E isso tudo dá para fazer em um ano? Não, nós estamos trabalhando já, nós iniciamos o processo com um programa chamado Repensando Votorentim. Trabalhamos vários meses consultando a população entre o Votorentim que temos e a Votorentim que nós queremos. Foi um trabalho diagnóstico que está chegando à sua conclusão e agora sai desse período de trabalho, de pesquisa, de consulta e começa a ser colocado num mapa de planejamento que deverá ter então a sua aplicação prática com o passar do tempo. Eu espero, com toda certeza, no máximo até maio do ano que vem. Eu estou com esse planejamento pronto e quem sabe já iniciando algumas ações que possam ser colocadas em prática. E dentro desse contexto, em cima de tudo isso, vem um novo zoneamento, onde nós estamos desenhando um zoneamento industrial nesta, desse anel viário, que daria para nós condições de tanto na região leste como na região sul. Acabamos de receber agora esses dias uma escritura de doação de uma área de 200 mil metros feita pelo grupo Votorentim para o município. É uma região que já está mais ou menos destinada para ser uma zona industrial. Aliás, aí o senhor toca num ponto interessante. O senhor veio para Votorentim aos 5 anos de idade, porque o pai do senhor era funcionário do grupo Votorentim. Votorentim começou a sua independência político-administrativa com a arrecadação proporcionada pelo grupo Votorentim. Todos nós sabemos. Hoje as atividades do grupo são menores, são mais acanhadas. Existe a intenção de atrair mais indústrias para a cidade? Olha, a vocação natural de Votorentim é a vocação industrial. Quanto ao grupo Votorentim, o grupo Votorentim soltou este ano um livro sobre os 90 anos do grupo Votorentim. Oficialmente, o grupo Votorentim foi criado no ano de 1923. Então, nós estamos com 90 anos e um livro muito bom que conta a história do grupo Votorentim. O grupo Votorentim sempre foi um grande parceiro. O histórico que envolve a emancipação e a participação do próprio grupo no processo da emancipação era uma coisa perfeitamente compreensiva, que grande parte de tudo o que acontecia na cidade, inclusive o que era de competência do poder público, era realizado pelo grupo Votorentim. Então, desta participação do grupo, do convencimento da população, da necessidade de novas conquistas, isso não foi uma tarefa muito difícil. E o grupo Votorentim permaneceu durante muitos anos sendo o principal empreendedor de Votorentim, principal responsável pela receita de Votorentim e ainda hoje é. Só que o grupo hoje mudou. A fábrica de tecido, na época da emancipação, tinha mais de 6 mil empregados. Hoje ela é propriedade do grupo Alpina e tem acho que 500 e poucos empregados. A fábrica de cimento se modernizou, mesmo tendo um faturamento alto, se subdividiu. Uma parte foi para Rio Branco, no Paraná, outra parte foi para Salto e Pirapora, parte da moagem do Clim, que foi para o Jaguaré, em São Paulo. Então, houve uma alteração substancial. Mas o grupo Votorentim ainda continua sendo um grande parceiro e responsável pelo faturamento da cidade. E dentro de todo esse planejamento, eu não tenho dúvida, seria ignorar a realidade que se vive e dizer que nós não vamos trabalhar em termos de zoneamento, de implantação de indústrias, que na realidade é a nossa vocação. Então, nessa região, particularmente nessa região que vem de Brigadeiro em direção ao Piedade e Salto, nós pretendemos reforçar, nós já temos um distrito industrial naquelas imediações, nós pretendemos desenvolver um trabalho para se tornar, depois de Sorocaba, a primeira opção de indústria na nossa região. Espero, não sei exatamente o tempo, porque são obras muito caras, são desafios muito grandes, mas eu já vou me dar por feliz se lançando essa sementa eu possa ver, se não no meu mandato, mas os próximos, os frutos desse trabalho. Certamente. Prefeito Votorentim tem recebido loteamentos de alto padrão. Alphaville, um exemplo. que reúne um público exigente quanto à qualidade de vida. Como compatibilizar o crescimento imobiliário com o crescimento industrial? Bom, eu acho que se você tiver um zoneamento bem feito, se você tiver capacidade de dotar de infraestrutura a cada uma das suas regiões, de tal forma que não falte para o morador, para o cidadão que veio morar no seu condomínio, as condições dignas de vida. E que o empreendedor que venha de fora sinta que a cidade oferece para ele condições de ele se instalar e de se estabelecer de forma segura, eu acho que uma coisa não chega a interferir a outra. Daí a preocupação desse planejamento, para que cada um dentro da sua área de ocupação, dentro da sua área de atividade, tenha as condições necessárias para aquilo que se propôs a fazer. Quem vai morar num bairro seguro, com trânsito decente, com todos os melhoramentos que uma área urbanizada necessita, e o empresário, principalmente, com toda aquela infraestrutura de transporte, de energia, de comunicação, que hoje são extremamente importantes para que um empreendimento tenha sucesso. Perfeito, um dos temas mais debatidos na eleição do ano passado, 2012, foi a privatização do serviço do SAI. Hoje, o serviço de água e esgoto na cidade é feito pelas águas de Votarantim. Como está hoje essa questão? Os funcionários estão mantidos, continuam mantidos ou não? Fernando, o SAI de Votarantim é um problema que eu vivi desde o seu princípio. Eu era prefeito pela primeira vez, quando foi criada a Sabesp, e quando os municípios receberam os primeiros convites para transferirem os seus serviços de água para a Sabesp. Votarantim tem como característica um relevo acidentado. E esse relevo, em uma população extremamente esparsa, isso dificultava um trabalho eficiente a curto prazo e por preço acessível para qualquer empresa que fosse trabalhar na área de saneamento. Tão preocupado com o que poderia acontecer, já que desde o primeiro prefeito o desafio era a água, o abastecimento de água e a coleta do esgoto da cidade, nós optamos por manter o serviço autônomo com uma autarquia municipal, mesmo ele sendo subsidiado. E ele foi subsidiado por mais de 35 anos, até que ele atingiu o ponto de poder, com seus próprios recursos, se manter e aí sim, se justificar com o nome, com a denominação de serviço autônomo de água e esgoto. Pois bem, ele atingiu a sua autonomia, e daí para frente o que deveria acontecer, na minha opinião, era investimentos, que pudessem permitir, com base no crescimento da cidade, o atendimento das diversas necessidades do município, nos diversos bairros, de acordo com o que estivesse instalado, se for indústria, indústria, se for residência, residência, o comércio, mas deveria acontecer. E eu, pessoalmente, entendo que esses investimentos não aconteceram na hora certa. Me posicionei contra a concessão, porque eu sei todo o trabalho que foi feito para se chegar naquele ponto. E continuo ainda hoje achando que o serviço, a concessão, foi um erro para a cidade. Isso resultou para nós hoje, agora, neste momento, o pagamento de uma folha de pagamento é subaproveitada. Resultou para nós uma despesa de consumo de água e coleta de esgoto que a prefeitura não tinha. Para a prefeitura e para todos os órgãos, inclusive algumas instituições que a prefeitura paga. Resultou para nós o pagamento de um empréstimo de 17 milhões de reais para a construção da ETA do Guimarães. E, claro, foi 16 para a ETA e 1 milhão e meio para o sistema de lixo, de aterro sanitário, que se passou o sistema para a concessionária, mas a dívida ficou para a prefeitura, certo? E algumas outras coisas que foram repassadas, e eu entendo que tudo isso, por si só, daria condições da prefeitura a fazer os investimentos que teriam que ser feitos, sem que necessariamente tivesse que terceirizar o site. De qualquer forma, não adianta chorar sobre o leite derramado. Eu tenho assumido sempre a postura de que quem fez a concessão foi um prefeito no exercício do poder, cumpriu as formalidades legais, teve o aval de uma Câmara de Vereadores também no exercício do poder, legalmente constituída, de tal forma que a minha opinião, a minha forma de visão é que a concessão, quer queira, quer não queira, foi um ato legal. A mim compete a fiscalização desse trabalho e fazer com que as coisas aconteçam dentro daquilo que foi estabelecido por contrato. Agora, o que nós estamos fazendo? O ano passado, quando nós chegamos, nós tínhamos um serviço autônomo com um orçamento de 7 milhões e 600 mil, com uma previsão de receita real de 4 milhões, não chegava a 4, que era a taxa de lixo, e que na prática, com uma folha de pagamento de quase um milhão de reais e mais as suas despesas, e previa-se uma despesa de 15 milhões no ano. Então, eu vou arrecadar 4, tenho um orçamento de 7 e pouco e vou gastar 15. Isto fez com que nós, para sustentarmos o SAI neste ano, tivéssemos que passar, no mínimo, 10 milhões de reais por SAI. Certo? Essa situação não existe porque é uma figura esrúxula, né? Serviço autônomo de água e esgoto, que não tem água, que não tem esgoto e que não é autônomo. Não tem o que fazer. Por isso, nós estamos, nessa mensagem que já está na Câmara para a votação, transferindo o serviço autônomo para a Prefeitura. Nesse momento, tem uma comissão acertando todo o patrimônio, todos os funcionários, vai ser garantido o direito de todo mundo, ninguém vai perder nada com essa transferência, mas não adianta a Prefeitura ter uma sessão pessoal e sair ter outra. ter um setor de administração, um setor de informática, então une-se tudo, dá uma postura mais racional, a taxa de lixo incorpora-se no carnê do IPTU, e a partir do ano que vem, nós vamos pôr em prática uma única, uma única, uma única órgão administrativa trabalhando. O SAI será incorporado dentro da Secretaria de Serviços, através de um departamento de saneamento, e nós vamos continuar administrando desse jeito e acompanhando a execução do contrato feito com a empresa concessionária. Muito bem, prefeito, falando um pouco sobre o trânsito, a Fundação Baldino Amaral, por iniciativa da Fundação, este mês de dezembro, nós temos uma campanha voltada para o trânsito. Dezembro verde, de preferência à vida. Como está a questão do trânsito em Votrantim? Olha, eu quero aproveitar e cumprimentar a Fundação Baldino Amaral. A Fundação tem prestado um serviço inestimável à população, à coletividade, e esta campanha em favor da vida e a preocupação com o trânsito é digna de todos os elogios. Votrantim não está muito diferente, não. O volume de veículo que está sendo lançado na praça aí é muito grande, e pelo que a gente sente, é difícil hoje você planejar um sistema viário com base em que não se sabe o que vem pela frente. Foi muito, mas muito grande. Aquele sistema antigo, onde uma casa tinha um carro, certo? Isso acabou. Eu tiro, na minha casa tem quatro, cinco carros. Certo? Meu filho tem, minha filha tem, eu tenho. Então, isso está gerando o quê? Está gerando um volume extraordinário de veículos circulando. As vias, em pouco tempo, se tornam insuficientes para o trânsito. Em consequência disso, a própria população fica exposta. A cultura de usar o coletivo, de passar a usar o particular apenas em situações esporádicas, é uma cultura que tem que ser difundida ao máximo possível. Outro tipo de modal, com as bicicletas. Exato. Outras alternativas para tirar um pouco os veículos das ruas e dar um pouco mais de folga para que as coisas possam se desenvolver. Até mesmo em benefício de todas, porque o trânsito fluindo bem, o que se perde de tempo no trânsito é um negócio terrível. Então, eu acho que está de bem, de parabéns à Fundação Baldino Amaral. Nós temos que seguir esses exemplos, sim. Tudo que for bom, tudo que valer a pena a gente trabalhar para aprimorar e para proteger o cidadão, precisa e deve ser seguido. Aliás, proteger o cidadão, nós estamos chegando ao final do programa, prefeito. Mas eu não poderia deixar de citar como exemplo, a cidade de Votorantim é um exemplo, na questão das faixas de pedestres. Tem as longas passagens, tem as faixas de pedestres. O motorista em Votorantim respeita o pedestre quando ele passa por lá. Esse é o primeiro tema também do dezembro ver. Agora, aqui em Sorocaba, de repente o mesmo motorista que para lá, não para aqui. Qual a diferença, prefeito? Não, eu acho que é uma questão de cultura, de hábito. Eu acho que se Sorocaba começar a fazer, num primeiro momento se fez a travessia, depois de algum tempo a Guarda Municipal passou a chegar junto, facilitar a travessia. Ensinando como fazer para atravessar. Isso, nesta paralisação, nesse exercício prático, acabou aos poucos, criando uma mentalidade. E hoje é comum as pessoas, quando chegarem, pararem em frente, o veículo para para que ela faça a travessia. Mas eu acho que é uma questão de cultura e tenho certeza que cada cidadão vai sentir que é muito mais fácil ele fazer isso de forma espontânea do que estar pondo em risco as pessoas ou ter que estar sendo coagido através de ações de polícia e multas de trânsito. Até porque o veículo é uma forma de locomoção e todos nós somos pedestres, né? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Muito bem. Prefeito, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Vida Pública de hoje, falando sobre todas essas variedades e tem muitos outros assuntos mais para falarmos sobre a cidade de Votorantim e quem vem crescendo. E claro, já deixamos o nosso convite aqui para uma outra oportunidade. Eu que agradeço, Fernando. Quero extenar mais uma vez meus agradecimentos por essa oportunidade de estar aqui com vocês e mais uma vez, cumprimentar a todos vocês pelo trabalho sério que vem realizando. Muito obrigado. Dezembro verde, dê preferência à vida. Todos nós somos pedestres. Esse é um tema forte que todos nós devemos ter na cabeça e na consciência. O Vida Pública de hoje conversou com o prefeito de Votorantim, o professor Einaldo Alves da Silva, do PSDB. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br na TV Com, canal 7 da NET e também na TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3, pela Supermídia. E já agradecendo também a nossa equipe de produção da edição de hoje, José Carlos Fines e Ednilson Jodar Lopes pela participação. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo. Legenda Adriana Zanotto